Ai, ai, louco Sorria, ai, la, louco Pra vida, ai, la, louco É como um sonho pra você Eu não sei mais o homem será Bate com a tua vida tentando voar Dia e noite pro homem é fé Tire a corrente e veja qual é Ai, la, louco Sorria, ai, la, louco Pra vida, ai, la, louco É como um sonho pra você Cuida que queima O medo eterno e o desejo de amor Mas tente lembrar Que deve ver e não chorar Vejo que chorei, que chorei Fale o que sonhei, que sonhei Quero o que plantei, que plantei Ai, la, louco Sorria, ai, la, louco Pra vida, ai, la, louco Pra vida, ai, la, louco É como um sonho pra você Vida que queima O medo eterno e o desejo de amor Mas tente lembrar Mas tente lembrar Que deve viver e não chorar Veja o que chorei, que chorei Fale o que sonhei, que sonhei Quero o que plantei, que plantei Ai, la, louco Ai, la, louco Sorria, ai, la, louco Pra vida, ai, la, louco É como um sonho pra você Serginho na quebrança Vai! Na quebrança Vai! Uh! Ué! Opa! Ai, Lailô, sorria Ai, Lailô, pra vida Ai, Lailô, é como um sonho pra você Ai, Lailô, sorria Ai, Lailô, pra vida Ai, Lailô, é como um sonho pra você Seu anjo, se louva! Na quebrança!